Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de Drive Zone Online E hoje a gente vai fazer o modo carreira aqui do jogo Estão dizendo que está impossível né Dizendo que está muito roubado e tal Infelizmente eu não completei galera, então Eu vou continuar a série que eu tinha começado desde a atualização passada né Então, ok, a gente vai começar o modo carreira Bora ver se é isso mesmo que eu estou falando Eu parei aqui na liga, na liga madura Eu não lembro muito bem o carro que eu estava fazendo as missões Poxa, tem até coisa aqui para ganhar Eu não sabia Não sabia velho O que a gente ganhou aqui Deixa para a gente ver isso depois do vídeo né Ok, ganhamos Ganhamos itens ali, então a gente Ok Prossegui, eu não lembro realmente qual carro estava indo Mas a gente pode fazer o seguinte Eu vou querer ir com O carro que eu estava indo foi esse Foi um desse aqui preto Exatamente Deixa eu ver se ele vai estar liberado aqui Foi isso mesmo tá Deixa eu ver que classe ele é Eu lembro que eu não upei ele Cadê Dá para a gente ir com o R34 level 8 Classe B o carro tem que ser Então aqui está muito baixo eu acredito O Lancer level 16 A BMW M2 Dá para a gente ir com o Supra level 7 Mas eu acho que foi esse aqui que a gente estava viu Que a gente estava Que eu me dei bem com os vídeos Que eu comecei a ganhar Se eu não me engano foi com ele Porém a gente tem o Trueno Tem até o Trueno level 50 Então dá para a gente ir com ele Dá para a gente ir com o Trueno level 50 O Trueno é um baita carro Tá então vamos fazer o seguinte Vamos testar com o Trueno né mano Porque eu acho que vai dar bom Vamos ver né Então a gente vai fazer o seguinte Estão dizendo que está no apelo Que é o último desafio Que veio agora nessa atualização Então a gente vai fazer essa corrida agora Na Liga Amadora E depois a gente Vai fazer ali no último tá Eu quero ver realmente Porque daqui que eu cheguei lá vai demorar Tá roubando a M2 ali Nossa Mesmo level 50 O Trueno Não vai não filho Não vai não Não vai não Perdeu Otaro Agora não tem como girar Não é mais Não tem como o cara rodar Quer dizer Ou tem sei lá Nossa mano Aí é fogo né Aí Aí é sacanagem Aí foi sacanagem Isso aqui que fizeram Vamos tentar ganhar Para não perder tempo Ok vamos pegar essa M2 aqui Vamos pegar Vamos pegar Pega lá na curva Nossa Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Caraca Vai nada Mano velho Que apelo Se ele não tivesse me rodado aqui Tinha dado bom Me rodado não Tentado né Não controlando o vai não filho Mesmo level 50 Parecendo que o carro está em estoque Tá o carro está parecendo em estoque Não vai Já estou estressado Estressado Bora ver direitinho O carro que vai ser bom aqui Tancou né Tancou feio O Tancou feio aqui mano Ok Bora ver Então classe Tem que ser classe B Classe B Vamos olhar aqui os últimos Como é que está A categoria A gente tem a Porsche Level 50 Level 42 Posso ser que dê bom Posso ser É porque Quando eu parei os vídeos Eu estava indo com aquele G8 GT Sei lá Esqueci G886 Se não me engano é assim Ok Eu acho que com a Porsche vai dar Ou não vai Mudou a pista Ah mano Está para drift esse carro Pelo meu deus Está louco Que apelo Bora Está dando Está dando Está legal Ou não está legal É eu acho que o meu carro Está para drift Vai rodar A tua avó Fila da gota serena Ok Ok Meu patrão Eu vou configurar o carro Porque eu acho que está para drift Essa minha Porsche Vou reconfigurá-la Ok Tomamos uma certa Distância bacana Eu cago muito aqui De erros Então Bora ver se eu consigo fazer Ei Porque se eu errar Vamos passar Deu bom hein Deu bom Temos mais uma volta Aposto está lindinho hein Fih Ai Mano Mano Esqueci de aumentar O volume do jogo Será que vai atrapalhar Deixa eu ver Ok Deu bom Deu legal hein Deu legal hein Deu legal aqui com a Porsche Calma que ainda não terminou Tudo pode acontecer Ganhei Tô ganhando deles Nas curvas Quer dizer Ganhei deles Nas curvas Né Nossa Nossa não acredito Ok Mas deu bom Deu bom Deu bom Otaro 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 Ser criança Ok Vamos lá Ok Mais um Mais um Completado Esse aqui a gente pode deixar Para ver depois né Ah Tem um upgrade Já para ela aqui Então peraí Será que vai pelo menos Para o level Quarenta e Quatro Por favor Ok Voltando para a liga Amadora Jogar Carreira É legal Dá para você brincar Bacana Ok Eu acho que eu já estava fazendo Aqui Estava não O que a gente tem aqui Completamos essa né Temos essa daqui agora Virar primeiro Sem nem o que está querendo dizer Será que está Só falta duas mano Para a gente conseguir Vamos ganhar R$25.000 Ganhamos uma camiseta Ok Vamos lá Continuar com ela né Eu acho que foi a melhor Ih Esqueci de configurar Agora já era Já era hein Vamos lá É difícil mano Realmente estou dizendo Que na última liga ali Está impossível Agora vieram de pocha também Aí é fogo mano A pocha aqui no 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 Para o jogo Apela demais Vai para lá BMW Cai fora maluca Está legal Está legal Nossa Parei o carro Estacionei o carro agora Está doido Apesar que O meu carro está Está legal De dirigir assim Ele meio que derrapado Está ruim não Parece que o carro Ele não vira mais Vocês repararam Que a gente não tem mais As setinhas Não tem mais as setinhas Para a gente controlar O carro Quando ele está no ar Então eu acho Que ele não vira mais não Tipo Para capotar Dar salto solto Dar Eles caem retinho agora O que está em segundo É a pocha Eu não estou Eu não estou Acreditando nisso não Não estou mesmo Não estou mesmo Não estou acreditando nisso Não estou acreditando nisso Olha Que você vai pegando A irmã É filho Merda Ah vai na última Na última não Espera aí Por favor Boa 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 Olha Não aparece mais O carro cai retinho Então Agora Bacana Gostei disso Boa 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 Ganhamos mais uma Vamos completar Essa série Né gente Vou completar Porque Para ficar interessante E vocês acompanhar No canal Obviamente Já que estou dizendo Que está modo Impossível Até agora Para mim É só perder Que era a primeira Que eu escolhi O carro errado Que foi Troeno Carro Troeno Carro mancaço Então a última Underground Nifo Speed Vamos lá Continuar com a Porsche Eita Tinha um upgrade Mas deixa para a próxima Bora Vamos ver o que vai dar Aqui Vamos lá Ajeitar os braços Nossa Agora controla M2 Uma M4 Quer dizer Mancada Isso é Mancada Provavelmente O carro do cara Está leve 50 Ei rapaz O carro do cara Que dá leve 50 Mas não Que apelo Mas aqui é piloto Aqui é Piloto Ai Aqui é piloto Filho Boa Temos Temos mais uma volta Está na cola A gente pode vacilar Não Pode vacilar Não Passei bonito Ele aqui Passei bonito Nossa Comi a árvore Ali agora Lá temos Mais uma volta Eu acho Mais duas Ok Estou comendo Ele aqui Nessas minicurves Comendo A BMW Aqui Otaro Tem mais uma volta Ainda Concentração Total Concentração Total Ai Não pode Errar Boa Até agora Está tendo Êxito Está 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 Andando Certo Está Dando Certo Ok Já ganhamos Ganhamos Vral Vral Liga Amadura Respeita Rapaz Oxi Respeita O pai Foi Foi Normal Teve gente Que eu lembro Nossa Liga Amadura Impossível A questão É escolher O carro Bem Eu comecei O vídeo Escolhendo Um carro Horrível Bora ver O upgrade Que tem Que tem Que ir Para o sul Para a poste Que veio Aqui Para ela Que liberou Mais Aqui Lívio 44 Pelo menos Não vai Nunca Ok Então Vamos voltar Para a liga Foi liberado Para a gente Agora a liga Não Já completamos A gente Pode Ah Temos que Pegar Aqui O bagulho Ganhamos R$50.000 Completado Nossa Tem que fazer Todas as estrelas Todas Falta Quantas estrelas Falta Quatro Né Então Dá para a gente Ir na taça Profissional Já Então A gente Vai Deixar Né Deixa eu ver Se tem Mais Alguma coisa Para pegar Aqui Pera Peguei Tudo Acredito Eu Foi Peguei Tudo Né Aqui No caso Depois Eu completo As estrelas Se vocês Quiserem Um vídeo Até Que Completa Aí Tudo Deixa Tudo Com as Estrelas Daquele Modelo Que A gente Faz Um Vídeo Segundário Beleza Então Vamos Para Liga Profissional Liga Profissional Vai ser Os carros Da classe A Então Vamos Ver Quais Carros A gente Vai Poder Escolher Classe S Carro Da Classe A A gente Pode Ver Aqui Temos Esse carro Aqui Eu não Sei Se Seria Um Bom Carro Ele Ele Leve Tá Mas Eu Não Sei Se Seria O Bom Carro Para O Evento Ele É Leve Mas Não Sei Se Daria Certo Temos Pode Ser Com Será Com a Nova BMW 3 A Nova Não Né Agora Ela Tá Com Pregrade Bora Ver Se Vai Dar Bom Nossa Vai Não Perdi Que Eu Vi Nossa Mustangão A Melhor Deve Tá Manco Vamos Lá Primeiras Corridas No Início É Tudo Flores No Início É Tudo Flores Ok Vamos Lá Nossa Tá Lindo Esse Carro Tá Pesadão Assim Porque Tá Com Pneu De Drag Tá Eu Fiz Um Vídeo Ontem Mas Deu Bom Deu Bom Ok Tem Um Carro Na Minha Cola Aqui Nossa Peraí Tô Parado Tô Parado Bacana Bacana Não vai dar Para continuar Com a BMW Porque Eu tenho certeza Que até ali Depois da Terceira Corrida Na quarta O bicho Vai pegar O bicho Vai pegar Ai Vamos Uma certa Distância Boa Nossa O carro Tá pesado Pneu De drag Diferencial De drag Também Complica Olha Isso Nós Já estamos Ganhando Praticamente Eu acho Caraca Estamos Distante Nossa Cuspida Da Bebe Senta Doido Tiro De Backfire Muito Louco Ele Faz Muito Foi bom Vamos mais Uma Tá gostoso Demais Esse Modo De carreira Aqui Vamos mais Uma Bacana Até Agora Eu tenho Me mostrado Superior Então Pra mim Tá Easy Easy Destruímos Aqui A Liga Amadora Tá Easy Então Vamos lá A Liga Amadora Foi destruída Destruída Aquele modelo É Costa Quente Vamos ver Como é Que vai pegar Esse negócio Aí Com ela Mesma Será que A gente Dá uma Configuradinha Ou não Acho que não Vamos continuar Assim Ok Contra Mustang Contra Aposto Novamente E Contra Elétrica Aposto Elétrica Pelo menos Tá com Arrancada Top Se eu Passar Na frente Ninguém Passa Mais Não Passa Na frente Ninguém Passa Mais Não É Sério Agora valeu né mano Vou tá com diferencial de drag Suspense Pneu de drag também Valeu Olha a distância que a gente pegou Dá pra fazer curva filho Quem é o carro que tá ali na cola Cola sim mais ou menos Entre aspas né Tá distante o menino Menino ou menino Tá fácil velho Tá fácil o negócio Tá easy Tá easy demais Ok Foi bom Ok Liga Profissional é Tá parecendo liga easy Liga easy Então Bom galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aprendam Aprendam com o pai aqui Como é que corre Mano Vocês viram né Como é que eu ganhei da BMW aqui na liga amadora Por favor né Então liga profissional aqui Até o momento Tá liga easy Porém a gente tem mais duas que chegou Que vai ser a liga Super Que a gente fez umas três Eu não sei se eu ganhei Não lembro Não vou olhar agora Não fiz umas três não Ganhamos Acho que ganhamos em primeiro E fizemos três estrelas E temos a liga Para pistas Para pistas No que no caso É Nürburgring né É essa daqui Que o galera Tá dizendo Que o bicho tá pegando No próximo vídeo Eu vou completar Totalmente A pista profissional Pra gente já pular Pra liga de supercarro Beleza Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau